E aí 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 sim ela só no estilo aí ó que começa é aí ó meu Deus só no batidão só no batidão e ela tem o mesmo costume conversando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal que você se afasta da viatura aí ó se afasta não sou gato do caralho deixa eu entrar aqui pô sossegou aí postura dela a faça dela tá dançando o que aí sozinha ela é grande velho vira de conta porra que porra é essa cara parou 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 que é essa cara não tá estranho demais velho até a base do exército já começa a entrar na mente tá chorando aí tá chorando soldado acompanha com a gente aqui acompanha com a gente aqui que ele vai moldar até lá vambora vamos moldar até lá vai entra aí pode entrar aí você vai entrar no meu lugar você vai entrar no meu da frente vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá lá vai vai lá vai lá se fome fome daqui vai como é que eu coloco o cinto consegui agarre a responsabilidade da senhora viu Blen a merda que ela fizer vai cair só exatamente exatamente parou viu parou não deixa continuar cara deixa A gente já continuou, pô. Desculpa, senhor. Você foi militar também? Você? Ela? É. Eu sou o quê? Não, a gente tinha um restaurante. Já foi militar? Não, a gente tinha um restaurante. Aonde? Onde ia ser restaurante? É... Numa cidade. É, 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 é. Não, deixa ela responder. Onde que era o restaurante? Numa outra cidade, ali perto do Banco Central, sabe? Entendi, entendi. É o mesmo país? É... É, tá difícil, tá difícil. Até lá, gente. Nesse momento, eu só tô pensando no soldado ferido lá, viu? É, está. Eu sou esposa do Marquito. Também? Também. Que é isso? Que é isso? Porra, esse Marquito é uma desgrama, hein, velho? Puta que pariu, velho. Ele falou que é todas as vezes esposa, né? Ele falou que não tem nada de compromisso, não. É, foi o que ele informou pra gente. E, puta, da minha base, a senhora não é esposa de ninguém, a senhora é militar. Consegue entender isso, né? Exatamente, mas tem nós aqui, caralho, aqui na frente, aqui. Senhor, eu sou a esposa do Brasil. Aí. Pô, Deus, eu tô há duas semanas tentando colocar na cabeça dessa flé, que ela é militar e até hoje não entrou na mente dela. Derrubou alguém ontem? Claro, claro. Saiu ilesa? Saiu ilesa? De lá? Não, porque eu fui atropelada por alguém. Cara, eu fui atropelada por alguém. Eu mato no Rolas, senhor. Aí, dá uma de pegar o Rolas aí. Que ela também tem essa merda de Rolas. Exatamente. É. Conta no seu gosto de tiro. Eu quero ver como é que é. Como é que é? Não tem um nome não, viu? Militar não tem nome não. QRA. É, coronel da Silva aqui. Coronel, coronel. E o outro moço? General Russo. General Russo. General Russo. Só que a guerreira aí transferiu o meu QRA para o outro combatente, né, Bled? É, foi uma vacinação. Eu falei que eu sou coronel. Não vai falar o caralho, pô. Tá louco, tio. Foi um erro. Uma vacinação. Foi um erro. Eu posso cantar uma música? Aí, ó. Tem que começar assim. Vamos ver, vamos ver. Eu sou cantora. Aí, ó. Vamos lá. Só a melhor música, vai. A melhor música, vai. Claro que não. A senhora é responsável por ela. Exatamente. A senhora paga dobrado. Vai, pode. Pode cantar a canção. É, então. Aí vai dobrar mais pra ele ainda. Vai. Ela vira no olhinho e eu sou a parceira. Gabriela, Gabriela. Não, Gabriela. Aí, boa. Essa música é maneira. Eu já ouvi isso aí. Meu Deus. A senhora conhece alguma canção militar? Não. Então, aprenda. Não passa disso. Aí, Gabriela, você repete. Vai. Troquei meu Playstation por um fuzil. Eu tô no melhor exército do Brasil. Eita, pô. Tô inventando. Eu tô no melhor exército do Brasil. Que bom. É, coronel. Isso aqui tá demais, o guerreiro. Ô, Terente, a senhora vai ter trabalho, viu? Parece a cópia escarrada da Black. Eita, pô. Para de rir, demônio. Parou. Não ri na minha viatura. Proibido rir nessa viatura, tá bom? E já tá devendo pra quem entrou. É, tá devendo pra mim, tá? Certo, Tenente. Obrigação da senhora. O militarismo está na cabeça das duas. Exatamente. Que a Blair até hoje tá devendo. Tenente. Sim, senhor. Chega primeiro lá na base pra preparar tudo. Vai lá. Que ela deve estar com raiva agora, velho. Ai, eu sei que você vai ficar do exército. Como é que é? Por que não foi voluntária? Então, porque assim, doutor, posso contar uma história minha? Porra, aí eu queria falar da casa ali, mas não vai dar. Eu. Meu Deus do céu. Eu adoro assim, miliquinho de farda, né? Aí, ó. Mas aí eu tenho muita vergonha de entrar assim no exército. Então eu só passava na frente e ficava olhando lá os miliquinho de farda. Mas não tinha coragem de entrar. Ah, então hoje vai entrar aí. É. É, é uma bela história, guerreiro. É, eu to esperei aí pra esperar mais histórias. Como o senhor disse, general, o senhor disse. Essa casa ali, guerreira, ela é excelente. Ela é uma cópia minha. Cópia sua? Ah. Um pouco pior. Não, ela é uma cópia escalada da senhora. Deixa de ser mentirosa, guerreira. Você é turca. É, é isso aí. É isso que eu entendo, né? Por que você ama turquita no Brasil? Explica então, vai. Meu país tava muito ruim, aí eu quis ir pro país. Ah, agora mudou a história. De nada mudou a história. Eu sou a esposa do Marquito, a número favorita. As outras são todas. Ih, puta que pariu, véi. Aquelas lá, o senhor. É, mas é bom. Tá, então. Ele deixou você pra trás, né, Gabriela? Qual armamento você usava lá? Já perguntei pra todas aí. Qual que é o seu estilo de arma que você gosta? AK-47 é oportunidade. É, aqui vai ter que substituir. Aqui a gente não tem AK, mas... É bom saber que tem mira boa, fazer um teste depois. Claro. Mirabola? Não é. Não tem não? Vixe, fala tensa. Fala torta. Eu fico encabulado. Como que a gente tem coragem, né? Ah, o senhor é um querido. Ih, caralho. Pelo amor de Deus, mude isso aí, Gabriela. Nunca mais repita isso. Fica lá dentro da base do exército. Você pode, é. Lá na base você pode falar. Que o senhor é um querido? Não pode não, não pode não, Gabriela. Não, ô 03, pelo amor de Deus. Que isso? É general Silva, não. É isso. Não, não, não. Ali é general russo. Russo, isso. Isso, isso. Coronel Silva. Coronel da Silva. Tenente Coronel da Silva. Voluntária. Eu sou a voluntária Gabi Marconha. Gabi, seu nome? Gabi. Gabi Marconha. Pode descer na minha viatura. Você vai deixar dentro aí. Licença, senhor general. Lógico. Tem que pagar 10, paga 10. Sim senhor, pera aí. Paga 10 guerreira. Três KC 390 que a Embraer liberou, tá lá no aeroporto. O senhor vai tá de caça aí. Não faria, tá em forma? Ah sim. Esse KC vai tá carregado com armamento, paraquedas importado e munição. Correto, correto. Aí eu vou precisar que o senhor suba o caça, vá até o aeroporto, fique sobrevoando até a gente chegar lá pra tá trazendo esses KC aí. São três unidades. Faço. Faço isso, eu faço isso senhor. Pode ser? Sim, 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 sim. Tem que colocar a informação. Ô, Tenente, cheguei Tenente. Sim senhor. Quer algum aluno informação? Ué, mas que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? O que? Ué, 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 ué. Minha tá chegando perto lá. Não vai ficar perto não. O que que é isso aí? Aquela é uma monstra. Não quero nem uma monstra do seu lado. Não, nada. Não é monstra não, pô. Não é monstra não. Deixa, deixa chegar, deixa chegar. Tá bom, sim senhor. Tem dinheiro aqui que nunca botou informação. Queria testar os novos aí, ó. Realmente, tem gente aí que nunca botou informação aí. Tem gente que é moita. Tem, tem, tem. Tem uma voz que eu nunca ouço aqui botar informação. Quem aí? Quem aí? Nunca botou informação, vai. Se acusa, vai. Se acusa, se acusa. Não, não, negativo. Não, ela é soldada ainda. Ela tá muito cedo, ela é soldada, hein. Não, não, não. Não, tranquilo. Os pilotos aí, não, não é isso. Não tô ouvindo sua voz, eu tô ouvindo sua voz. Não tô ouvindo os comandos. Não tô ouvindo ninguém obedecendo aí, ó. Vai, vai. Opa pra esquerda guerreiro. Opa pra esquerda aqui, guerreiro. Vai. Já tá, já conhece todo mundo, só pelo nome, patente vai. Vai, tá hoje, excelente. Vamos lá, guys. Eu vou fazer um... Vou ter que fazer uma escolta dos KC-390 levando equipamentos aí, tá ligado? Então... Botando a roupa aqui agora. Vamos embora lá. Moleque, velho. Subir esse caça na chuva vai ser osso, velho. Vamos embora, vamos embora. Ah, eu tenho que anunciar. Do rádio aqui, calma aí. Que eu vou iniciar um... Ah, deixa eu chegar ali na frente ali que eu vou anunciar. Tem agora um novo modo de anunciar que a aeronave está... Tá ligado? Em decolagem aqui. Então eu vou fazer aqui pra vocês verem como é que é. Quer pecopô? Tenente Coronel da Silva levantando um voo no caça modelo Gripen para a defesa do nosso espaço aéreo. Quer sério? Quer sério. Quer sério, ele bombou. Vambora, 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 hein. Moleque, tá difícil aqui, hein. Vou parar a VTR aqui, velho. Nossa Senhora, velho. Tá tenso aqui levantar um caça nesse tempo desgramado, hein, velho. Que isso? Vamos ver a pessoa agora, cara. Nossa Senhora. Mísseis, mísseis não guiados. É... É... A parada é o seguinte, guys. Eu tenho... Será que se eu subir bastante eu saio dessa chuva? Vamos fazer um teste? Olha se tem isso também. É... 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 Meu Deus do céu. Força aérea, tô na base. Se precisar de qualquer que é, hein, é, comunica, senhores. Positivo. Positivo, comando. Tá forte, hein, guerreiro. Tá forte. Atenção. Cuidado. Tá forte. Tá forte aqui, hein. Tá ventando, hein. Vai embora tão cedo, viu, guerreiros. Atenção aí. Ó, vou falar com o senhor. Tô na parte aqui que tá dando muito raio, hein. Em cima da cidade de São Paulo aqui, tá terrível. Caralho, doidão. Olha que massa, velho. Dá pra gente ver os clarão lá embaixo, ó. Olha isso. Nosso objetivo, escoltar os KC 390, levando suprimento para a base do exército. Então a gente vai... É... Eles vão levantar três KC. Consiga. Então eu tenho que fazer aí a defesa desses aeronaves, tá ligado? Tá tudo mesmo. Então por isso que a gente tá indo. Eu vou ficar aí em cima aqui porque a gente fica melhor. Tá o Raidu, o Rocha, o Matheus e a Elisa. Positivo. E o Farias. E daqui a pouco a gente chega. Eu acho que a gente já passou do local, velho. É aqui embaixo já. Já vou descer já. Bora aqui pra baixo, que é. Aqui saleia. O carro tá sobrevoando o aeroporto de São Paulo. Tenho a visão já de um KC aqui. Paulo indo direto pro EB, certo? A gente vai pousar ali pela entrada B, certo? Local correto de pouso. Vai tá pombrando as aeronaves até o hangar. Positivo, senhores? Positivo. Vamos ter que esperar ele subir agora, guys. Tem que esperar ele subir. Fazer o transporte, moleque. É muito sinistro, velho. Na chuva. Primeira pessoa. Vamos botar aquelas câmeras só pra gente ver. Olha isso, olha isso. Que doido, velho. Top gun, top gun, top gun aqui. Que isso, velho. Senhores, prestem atenção. Vamos subir aqui. Vamos manobrar sentido letreiro do estado de São Paulo. Pra tá pegando ali pela entrada B do EB. Positivo, então. QAP, primeiro sargento Raidu levantando o voo com a aeronave modelo KC 390 para transporte até o exército. Positivo? Aí você me trava, cara. Olha o bicho bizonho, velho. Vamos ver ele subindo? Vamos ver ele subindo? Ele vai subir lá embaixo agora. Olha lá, subindo. QAP, copom. Subtenente Rocha levantando um voo em uma aeronave modelo KC 390 para transporte aéreo. Vamos seguindo, né? Eles lá embaixo e aqui em cima. Eu vou virar um pouco pra cá. Porque eu tenho que ver as outras aeronaves também. Vamos ficar do lado dele aqui. Vamos ficar do lado dele aqui, escoltando, hein? Deixa o Raidu indo lá. Agora a gente vai ver os outros aqui. Tem um visual de um aqui. Quem é que eu tenho que visual aqui? Tô atrás aqui. Só vi um informe do Rocha e só vi um informe do Raidu. Não vi um informe do Matheus nem da... Tenente Corona, ó. Aqui é a aeronave que tá... Tenente Faris e o subtenente Rochas. Ah, bom, bom. Eu informei, senhor. Já tô no ar. Bom. Elisa? Sim, ó. Pra levantar a voa aqui na pista aqui do canto da esquerda, né? Isso, galera. Tá, esses aqui vão chegar na base. Depois eu tenho que escoltar os outros. Chegou a distância que não dá pra ver mais eles. Ó, vamos pra pousando lá. Tem um pousando lá embaixo já. Isso ainda não está limpa, Brasil? O KC390 realizando o pouso. Taxiando pra saída, positivo. Aí, ó. Esse aqui já pousou, ó lá. Ó, a pista tá limpa, parada. Tranquilão, tranquilão. Guarda em forma, guerreiro. Guarda em forma. Ali, ó, o cara ali, ó. Vamos seguir o pouso, vamos seguir o pouso. Foi, foi. Aí, aeronave pousou. Terceiro, KC390, hino de solo. Hino de solo. Hino de solo. Mano, olha aí, vem aqui pelo... Deixa eu ver o que esse gado tá querendo aqui. Espera ela desligar totalmente pra poder desembarcar dela. O quê? Preciso que o senhor me cubra aí. A conscrita nova não para de me elogiar, não para de provocar, guerreiro. Toda hora. Ela chegou ali do nada, olhou no meu olho e falou... O senhor é lindo e me serve de inspiração, não é bem? Eu, a Moura, guerreira, ela... Ela falou ali que quer pegar a guerreira antes de pôr a fada. Que ela não começa segurando ali. Você tem que ver a situação ali. Tá feia, guerreira. Se eu chego perto dela, ela fala alguma coisa. Coisa, eu vou ali, guarda. Eu vou tentar dar uma ajudada aí. Guerreiro do céu, me dá pra ir. Vou ajudar, vou ajudar, vai piorar, velho. Eu vou é piorar, calma, calma. Silêncio, monstra. O que é isso? Tá emocionada, senhor. É emoção? Eu vou descer uma comada nela aqui, ô coronel. Silêncio, monstra. Quer um lenço aí? Silêncio, engole. Situação séria, a senhora está perante a bandeira, monstra. Quero seriedade aqui, viu? A partir de agora. Caralho, velho, na hora que eu estava lá no céu, aconteceu um monte de coisa que eu ia viver, velho. Estou falando aqui, os senhores vão repetir, certo? Ela está andando, não deixa andar não. Aqui ninguém anda não, vai, vai. Não deixa andar não. Vai, 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 isso, vai. A moça, a senhora pediu pra esperar. Então, corre em círculo, corre em círculo, vai, vai. Interente, interente. A senhora ali, ó, vai, vai aí, ó. Vamos, 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 vamos. Toma, toma, e toma, essa aí vai tomar porrada, hein. Essa daí vai tomar porrada, que isso? Essa foi boa, hein. Vai, vai, correndo, correndo, correndo. Está demorando muito, vamos. Essa vai apanhar hoje na tenente, velho. Caralho. Vai, até aprender, até aprender, vai, vai. Vai, vai, é pra hoje. E toma. Está correndo, morro. Cadê, cadê? Acerta o outro lá da frente também, ó. Tá macia, esse aí também, vai, 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 vai. Cadê o general? Vai, 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 vai. Cadê o general? Agora vamos morrer. Pega o gorro, pega o gorro. Vai, vai, vai. Está sem gorro, está sem gorro. Tá, vou pegar aqui, vai, vai, vai. Acerta, 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 vai, acerta. Meu Deus do céu, hein. Cega? Ih, acerta, cuidado se já está errado, hein. Meu Deus do céu. Agradeça a ela, agradeça a ela. Aê, aleluia. Vai, aí, já, dá um logo pra acordar, ó. Aê, ó, aí, ó. Na verdade, pera aí. Vai lá, vai lá. Rapaz, essa daí vai matar aquela ali. Qual a falar? Ela falou que o senhor era o coronel Oliveira, viu? Ela falou que o senhor é o coronel Oliveira? Não, ela falou que era o Silva, não falou não? Não, então, ela falou que o coronel Oliveira era o coronel Silva, ela falou assim. Entendi. É, recruta, né, bizonha, né? Erra mesmo. E o recruta ali, o guerreiro ali, o nome dele é Caveira, senhor. É Caveira, ele? É, ele é um Caveira, diz. Então você já sabe, né? Tem que moer ele, né? O que significa essa Caveira? Excelente. Você é Caveira? Você é Caveira, olha a outra. Ah, é. Explica pra ela aí o que é Caveira. Fala. É basicamente vocês são Caveira, viu, Algueira? Aí. Corto? É. Nossa. Você é um Caveira, né, o Tenente Coronel, ou não? Desce, vai, vai, paga 10, vai, paga, vai. Vai, vai de brincadeira comigo, né? Pelo, um, um, dois. Ai, de pé, um, dois. Você é bizonho, né? Três, quatro. Não, senhor. O que está sentindo minhas costas aqui? Comandos. Eu vou falar com meu pai. Então, senhor, é porque o símbolo da comandos é uma faca na caveira, né, senhor? Ah, e aí, essa pergunta é sua, é? E aí? Fez sentido, essa pergunta sua? Não, senhor, não, senhor. Foi buscar longe, hein? Está com raiva de alguma coisa aí, hein, Tenente? Tô, tô. Sim. Por enquanto... O senhor não viu, não, o que ela tinha falado pro general? Vi, não, o que ela falou. Ela falou que o general era inspiração. Ela falou que o general era inspiração dela. O que é isso? Mas ela está com raiva por causa disso? Não, não. O general é inspiração de muita gente aí, ó. É, é porque ela falou que ela queria aprender... Só com o general. Desgraçada. Aí, ó, é isso, ó. Nossa! É isso, é isso, é isso. É isso, que bom, Tenente? Nossa, eu não sei falar em palas de boas. Era o que estava faltando pra essa desgraça. Nossa, pra quem que ela foi falar? A soldado do Blaine aí já chegou a provar isso aí ou não, soldado? Já, já. Ah, positivo. Já, ela foi daquele bônus, o coronel. Ah, ela falou tudo. Aquele bônus de sair deslizando. Matar a cara lá no hangar. É isso, é verdade, é verdade. É, Blaine, no meu recrutamento eu passei por isso também. A minha inspiração é o E.B. Aí, ó. General Russo. Isso, é isso. É isso que eu falei pra você falar? Quem é a sua inspiração? O E.B. E a senhora. Ah, olha aí, ó. Ó o E.B. A doutrina. O E.B. Ensina. O E.B. Ensina, Tenente. Ensina. Você tem que andar. Você sabe que você tem que andar lá perto dele. É. E ela virou um bode. Meu Deus. Coronel Silva. Coronel Silva. Ué, ó. Calma aí. Eu acho que tá errado. Ele aqui é a Oliveira. Eu acho que ela quer se apresentar pra você. Ah, sim, sim. Então vai lá. Acho que ela só errou a pessoa. Vai lá, vai lá. Vai, volta. É. É o que? Você tem que sair daí. Vai lá na frente, vai lá. Vai lá na frente, vai lá. Vai. Ah, chega mais perto. Chega mais perto. Vem, vem. Vem vindo. Recruta, Gabi. Isso. Vem vindo. Vem vindo, porra. Vem vindo. Para não, caralho. Parou por quê? Presento. E aí? Eu sei que você é a recruta. Presento. Meus amigos. Não é isso, né? Então volta. Vai de novo, vai. Calma, senhor. Sim, eu tô calma. Vai lá. Tem todo o tempo do mundo aqui. Exato. Vai. Pode se apresentar. Vai lá, vai. Permissão pior. Permissão para se apresentar, senhor? Que permissão? Soldado Blair se apresentando. Ué, mas aí... E apresentando os recrutas também. Não deu muito certo, né? Você tá com essa arma na mão ainda? É. Que é porque você vai bater essa arma no meu rosto. Ah, é. E sem... Volta lá, vai, vai, vai lá, vai. Mais uma chance. Soldado Blair se apresentando para o agrupamento de recrutas sem alteração, senhor. Não, você vai voltar lá de novo, vai. Volta aí, vem de novo, vai. Permissão para se apresentar, senhor. Tá com medo? Tem permissão. Fica de frente, tá de lado. O teu toque. Ah, tá. Ué, mas então você deve ficar de frente, tem toque. Soldado Blair se apresentando para o agrupamento de recrutas sem alteração. Se apresentando ou você tá apresentando? Tô apresentando o agrupamento de recrutas sem alteração. Então vai de novo, vai. Recruta. Pô, eu tenho que chegar mais perto, caralho. Tenho que chegar mais perto, tá muito longe. Permissão para se apresentar, senhor. Não, primeiro você vem aqui e fala. Passa. Não é para você se apresentar, não. É para apresentar. Ah, sim, senhor. Permissão para se apresentar, senhor. Ué, eu acabei de falar. Volta lá. Não, sai, Blair. Eu vou tentar. Calma. Permissão para se apresentar, senhor. Aprendeu? Mas... Mas você vai se apresentar. Você aprendeu e erra. Você quer dar uma de sua bichona e erra. Vai. Levanta. Você vai chegar e vai pedir permissão. Aí depois você vai falar, entendeu? Levanta, oferecida. Levanta. Permissão, senhor. Vamos. Vai. Oferecida. Vai, faz uma vez. Vai lá, vai lá. Vem você, vem. Apresenta aqui. Recruta 00 André. Apresenta o grupamento de recrutas com efetivo de dois recrutas prontos para a instrução, senhor. Está apresentado. Só se você esqueceu disso, né? Sim, senhor. Então você vai voltar a fazer de novo. Não esquecer dessa continência, não. Mais uma vez. Não, não. Calma, calma, calma. Eu estou fazendo isso aí. Isso aí, Guilherme. Isso aí, Guilherme. Isso aí, Guilherme. A gente está fazendo isso aí. Vai, agora. Vai vocês duas aí. Uma de cada vez. Vai. Vai, Blair. Vai, Blair. Ah, agora eu, né? Eu vou. Permissão para apresentar o grupamento de recrutas, senhor. Você não viu o que ele falou, não? Você chega, pede permissão, e aí depois você fala, entendeu? Permissão para apresentar... Permissão para apresentar o grupo de recrutas, senhor. Volta. Só pede permissão, senhor. Só pede permissão. Ele acabou de falar três vezes. Você está vendo informação ali agora. Ele falou duas, três vezes. Não, agora eu vou com tudo. Agora eu vou com tudo. Aí, velho. Então vai. Então vai, então. Então bem, vai. Então bem. Eu acredito em você. É isso aí. Eu acredito em tudo, caralho. Permissão, senhor. Tem permissão. Soldado Ders apresentando o grupamento de recrutas sem alteração. Vai, vai. Vai, vai. Você dá aquela gaguejada. Eu não vou aceitar, não. Só esse joinha aí, né? Vai, volta, volta. Vai. Vai. Agora, sem erro. Sem erro, hein. Vai. Essa é a última. Essa é a última. Vai, vai. Agora eu estou acreditando. Vai. Tem permissão. Soldado Ders apresentando o grupamento de recrutas sem alterações. Aí, eu estou apresentando. Você é linda, velho. Aleluia. É, cara. Não insistência. Agora é o seguinte. Agora a outra aí. Viu 30 vezes a apresentação. Vamos lá. Vamos ver. Tem 22 vezes. Vai, Gui. Vai. Vai. Permissão para se apresentar, senhor. Não tem, não. Tá rindo, Gui. Que isso? Não, pô. Assim não. Calma, cara. Assim mesmo você está apresentando. Não tem um grupamento, ô monstra. Permissão para se apresentar. Que permissão, Gui. Olha isso. Ela está de palhaçada, mano. Olha isso. Levanta. Permissão, senhor. Sempre, pô. Sempre. Recruta 00 apresentando pelotão sem alterações. Apresentado. Ai, ai. Que sono. Quase estou dormindo. É. Nossa, uma vez faz mais. Graças a Deus. Excelente, senhor. Meu Deus. Tá bom, aprendeu, ué. Tenho. Você vai morrer hoje. Na mão, na mão. Tempo inteiro. Você vai morrer hoje. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lógico. Eu não vou ficar perto, não. Ela vai atirar em mim. E esses recrutos não estão tomando porrada? Eu nunca vi tamanho ódio no olhar da guerreira. Ela estava atirando até quando a guerreira estava perto. Você não viu nada ali, o que aconteceu antes. Sério? Eu perdi mais coisa ali? Meu Deus do céu. Desculpa, senhor Russo. Eu vi um tiraço, viu? Do meu lado. Cadê? Pegar o carro ali. Eu não posso ir ao recrutamento ali. Eu não soubrando para mim, querido. Cadê do carro ali? Ih, tentou dar porrada aí. Vai deixar. Que é isso? Então, toma. Nossa, eu achei que isso tinha sido na cara. Nossa. Ah, foi embora, velho. Que que é isso? Parou, não vai parar não, velho. Que que é isso, cara? Acho que agora parou, parou. Calma, calma, calma. Cadê alguém para ajudar aqui? Ah, já está na moto. Por que ela veio correndo? Aí, você fez ela correr mais rápido, hein? Eu estou ajudando ela, eu estou ajudando ela. Você ajudou ela ir mais rápido, né? Olha só o caminho que eu ajudei ela fazer. Ela foi energética aquele tiro, né? Excelente. Eu estou ajudando a guerreira aqui. Cuida direito, cuida direito, hein? Não vai deixar negu ferido aqui, não. Vai, levanta. Sustenta recruta. Começou, nem começou, recruta. Após, general. Você perdeu aqui, general. O que aconteceu? O lance de 70 jardas aqui que a tenente fez aqui agora. Deu um tiro lá atrás daquela caixa d'água lá. Segunda vez aí, viu? Vem parar aqui. Tentou dar um murro aí, ó. Vai, vai, vai. Não para não. Tentou dar uma porrada na tenente. Bora. Vai cair, vai cair, certeza que vai cair. Só tem que se achar um lugar que vai me descer. Tem que cair no meu carro, tá ligado? Se cair no meu carro, já leva, tá ligado? Ah, não vai cair, velho. Caralho, esse carro aqui é bom, hein, velho. Passou dentro da água. Você é brasileira? Sim. Então conta um pouco sobre a história do Brasil pra gente aí. Vai lá. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. É. Ah. Pedro Alves Cabral escobre o Brasil em 500, senhor. Acabou a história do Brasil. Ah, esse aí é o Brasil, isso aí. Sim. Entendi. Fogueiras. Eu contei a história, não o descobrimento. Certo, eu quero o nome de seis ex-presidentes brasileiros, tirando o atual. Quero seis nomes, vai. Getúlio Vargas, Jânio Quadros. Que isso? Foi longe essa daí. Vai, vai, Guilherme. Vai. Vai. Lula. Ah. Dilma. Ah. Fernando Henrique Cardoso. Ah. Vai. E aí? Colou. Mais um. E quem? E quem? Vai, só. Juscelino Kubitschek. Tá. Só que o Juscelino a senhora errou, tá? Porque na hora que ele foi assumir a posse, ele foi assassinado. Fogueiro. Ela errou feio, viu? Errou rude. Exatamente. Ô, Gabi, de onde você tirou essas coisas aí? Não foi da sua cabeça, não. Da minha cabeça. Foi, cara. Ela vai pegar uma presidente de 50 anos, 60 anos atrás, 70. Excelente. Você acha que essa sua inteligência não, viu? Cara, eu estudei história, velho. Certo, pergunta pro outro guerreiro agora. 01. Conta a história do Brasil, 01, pra ela, vai. Colô. A história do Brasil, senhor? Falei inglês? É isso, guerreiro. Vai. Vai. Vai, o tempo tá fechando. O senhor tem que ser... Vai, vai, vai. Tá pensando muito. É, o Brasil... Foi descoberto no ano de 1500 pela colônia portuguesa. Hã. E... Colônia portuguesa. Vai, vai, vai. Foi colonizado pelos portugueses, como eu falei. Hã. A chuva aí, senhor. Aí, aí, aí. Teve chuva também nessa época, vai. Continua. Sim, sim. É... Entretanto, os índios já habitavam aqui no nosso país. Hã. E aí, tem um impasse aí de quem descobriu o Brasil, mas o Brasil já era nosso, então... Hã. Então, quem descobriu o Brasil foram os índios, então. É, e não, então... Então, eu sou burro. Um sinal errado. Quem descobriu o Brasil foi o índio, é isso? Hã. Pelas histórias, foram os portugueses. Hã. Mas os brasileiros, os nativos, eles... Já moravam aqui, né? Entendi. Quem é o atual Marechal do Exército Brasileiro, 01? Mas o EB não tem Marechal, senhor. Hã. Hã. Eu vou falar quando ele chegar aí, hein? Quando ele chegar, vou falar, hein? Ele não gosta disso, não, hein? Estamos em guerra, então, consequentemente, é óbvio que temos um Marechal. Tá, esse é o Coronel Silva. Ô, 02. Tenente Coronel da Silva. Esse aqui, General Russo. General Russo, eu já sei, nunca esqueci. É, aí. Certo. Agora você pode falar. A sorte dele é que a Tenente está aqui. Eu vi uma viatura passando voada ali, mas tá bom, galera, excelente. Bom que a senhora não esquece meu QRA. Não, jamais, senhor Russo. Rapaz. Patente, venha a sua ganhar pra senhora. Você é 01. O oferecido, guerreiro. Ah, ele é oferecido. O que acontece com oferecido? Vai, vai, vai. Vai, guerreira. Já sabe o que acontece com oferecido. Isso, agora você morreu e forjado lá. Guerreiro tá indo embora logo, guerreira. Tem que ajudar. Ajuda lá. Ajuda lá, guerreira. Ajuda, ajuda. Agora eu quero ver, 02. Quem é o patrônio das águas profundas? O que é patrônio, senhor? Ela vai falar que é o pai dela. Ela vai falar que é o pai dela. Cuidado. É meu pai. Meu Deus do céu. Não, não é não. Eu vou... Pode afogar? Nem resiste, que eu perguntei, velho. Presta atenção. Presta atenção. Mas a gente fizeram refém aonde? Na loja de roupa da galeria. Ah, pode acreditar. Entendi. E aí? Aí eles me levaram como refém até a loja de roupa. O canal lá, fizeram ela lá. Só que só dois fizeram. Três me pegaram e dois fizeram a loja. Acho que por conta dos números policiais. Entendi. Aí lá eu consegui escutar o vulgo de um. Qual que é o vulgo? O tal de Portuga. Ele tem um sotaque meio português de Portugal, sabe? É, tem que ter, né, porra? É, né, é Portuga. Entendi, é. Aí eu encontrei um cara... É isso? É o ônibus. Ah. Eu encontrei um cara no registro de ficha lá, com o cabelo parecido com o dele, só que com uma cor diferente. Entendi. Aí eles viram que eu tava armado, só que eu não consegui fazer nada, tava ficando de roupa. Aí eles falaram, não, esse é armado de policial, não sei o quê. Só que eu tava com uma roupa meio moderna. Nossa, pô, é São João isso aí, caralho? Mas você chegou, sabe alguma coisa de onde que esse cara é? Tá, isso eu não tenho informe não, senhor. Então, depois você... Aí você tava todo mascarado? Tá, ela tava todo mascarada, mas esse tal de Portuga, acho que é necessário saber porque eu fiquei muito português aí. Então, a gente vai achar esse Portuga aí, porra. Dá uma investigaçãozinha máxima aí, tá ligado? Vai na aba lá da Civil, dá uma olhadinha, vê se ele já foi preso, alguém, entendeu? Então, então checa isso daí. Fala. Não, me mandaram vir aqui, senhor. Ah, tá, pra rancho. E as duas aí vão se apresentar? Ah, não, vai apresentar não, esqueceu? É, permissão pra se apresentar, senhor. Tem permissão. Recruta, Gabi. Não. Ah, não. Recruta, Gabi, sai de perto, soldado. Você recruta, Gabi. Você não tem nome, não, tá na sua cabeça aí, ó. Não, não, calma, é... Vai de novo, de novo. Não fica aqui, já. A senhora era melhor. Permissão pra se apresentar. Não, me faz passar a verdade. Permissão. Recruta, 02. Olá, soldado, olha isso. Amante do Exército Brasileiro. Amante do Exército Brasileiro. Amante do Exército Brasileiro. Nossa, quase que a senhora... É, o quê? Tava virando pra lá e atirou aqui. Eu não sei o que eu tenho que falar. Eu não sei o que eu tenho que falar, senhor. Mostra lá, soldado, como que você apresenta, soldado? Vai, vai, vai. Deixa a soldado se ensinar, vai. Se o outro recruta tiver, avisa, viu? Traz ele que prevaleceu pro refeitório. Soldado do Exército Brasileiro, se apresentando. Sou o recruta do Exército Brasileiro. Não tá aqui ainda não, senhor. A senhora não existe, não, né? É, não tem. A gente está procurando lá. Ah, vai lá, vai lá. Eu não vi isso aí, você vai errar. Isso aí não tem, não, ó. Vai. Pra onde, fi? Bora? Permissão pra se apresentar, senhor. Tem permissão. Recruta, Gabi... Recruta 02 se apresentando. Vai de novo, vai. Permissão pra se apresentar, senhor. Tem permissão. Recruta 02 se apresentando. Aê, tá apresentado. Aê, tá apresentado. Aê, tá apresentado. Ah, esse erro aí não existe, não. Aqui, ó, um erro aqui, ó. Tá de brincar, tem erro aí, ó. O que é isso? Mas que que é isso? Não tem nem barulho de texto, não tem nada. Então, isso aí. Tá onde, Zero? Ah, não sei que ele tava aqui. Manda o recruta, já, senhora. Cara, fala. Fala, fala. Sou eu, sou eu, tenente coronel. Tá me ouvindo? É tu, coronel. Fala aí todo. Então, deixa eu te perguntar. Não sou vagabundo que fica me ameaçando. Ah, tá te ligando ele? Fica me ligando todo dia pra me ameaçar, mas nunca faz nada. Pode crer. É, deixa eu te perguntar aqui. Recentemente, você fez a apreensão de alguém. Eu conheço alguém com sotaque em português, assim? Que é... Que mexe com coisa errada aí? Um sotaquezinho em português. Sim. Aparentemente... Você conhece? Você sabe de onde que esse cara é? Não, então. Eu sei, eu sei que é. Já foi preso? Já foi preso? Já, várias vezes. Você consegue passar o nome pra mim? Eu checo aqui a ficha. Eu vou ter que confirmar lá o nome e o CPF dele e te mandar uma mensagem aí. Demorou. Não, mensagem não. Pode mandar se quiser. Você vai mandar no WhatsApp? Até que você me ligou anônimo. Ah, eu te liguei anônimo. Que merda, porra. Ah, por isso você achou que era trote aí os negócios, né? É, por isso que eu achei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar meu número aí, então. Aí você anota. Você manda no WhatsApp lá, porque eu anoto certinho aqui e te manda no site. Tranquilo. Valeu, hein? É, o delegado me passou aqui a informação. Falou que o nome dele é Huguinho, CPF 1726. É, falou que o cara fica perto do Tequilas, lá nas mansões. E é uma das maiores que eles ficam. Então, perto do Tequilas. Sabe onde que é isso? Sei, lógico. Lá nas mansões. É, sabe onde tinha a cervejaria antigamente? Sei. Ali mesmo. Ah. Aquela região ali. E aquilo ali deve ser de alguém, né? Ah, então. Podemos dar um pulo lá, aqui. É, então. Então, cara de lá, ele falou. Vamos guardar tudo aí e depois a gente dá um pulo lá. Sim, sim, sim. Já tem tudo pra pegar o cara lá, já. Depois a gente vê isso aí. Ele vai fugir, não. Ele vai pegar. Depois a gente pega. Brasil. Isso é um webbandido aí. Acho que a casa nunca cai. Caiu aí pra esse guerreiro aí. Só que ele é do Paraguai. Paraguai? Se entrar no Estradã, onde tá ele? Mas é bandido? Você é bandido, né? Ah, tem uma foto aqui que eu quero checar se ele tá no meio. É. É uma foto que tem um monte. É ele mesmo, velho. É uma foto que tem um monte de Paraguai juntos. Ah, já tô vendo aqui, já. Já tô vendo aqui, já. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá ele, mas um careca ali, né? Careca. Como é? Calvo de cria, né? Lá no fundo. É, ele mesmo. É, entendi. É, esse é um calvão. Paraguai, entendeu? Ah, tá aqui na loja de arma aqui roubando. Isso. E os caras do TCM ainda... Depois vão falar que foi sorte. Depois vão falar que foi sorte. É isso. Bonito. Pô, tinha uma outra foto que eu queria checar que mais parece... Olha aqui outra. Ele tirando foto da VTR ainda. É. Da VTR. É. Sabe quem? Sabe que tem um tal de fumaça aí? Tal de fumaça. Tô vendo. Amigo dele. Esse aí era mecânico uns dias atrás. Aí ele fez assim. Ele publicou uma foto que inicia a polícia. Aí eu esperei passar um tempinho e fui lá na mecânica que tava ele trabalhando lá. Já aprendi na hora. Você viu outra foto que ele tem aqui? Vou te caçar, civil do cara. Ah, aprendi ele trabalhando, pô. É ele, é ele. Só que escreveu civil com S, né? Porra, foda. É engraçadão esse aí. Agora eu vou ter que ir lá na GCM, lá, resolver essa questão desses palhaços aí. Tirando foto com o bandido. Rapaz, tem uns recruta novo aí que acho que tá doido pra fazer alguma coisa com esse cara aí. Apanha o dia em cima. Que é bom. Apanha o dia todo aí. Imagina o que vai fazer agora. Apanha a Ticc. Eu vou trazer mais pra daqui a pouco. Eu vou trazer. Vou trazer. Vou trazer, vou trazendo. Valeu aí, cara. Valeu, valeu. Valeu, valeu, senhor. Caramba, como é que é fácil pegar o pessoal pelo Instagram? É muito bom isso, véi. É burro demais, cara. É só checar um pouquinho que acha, véi. Não tem como. Cruta aí tem carteira. Motorista, habilitação. Eu. Eu. Os dois. É, blé. É cruta, blé. Quer ser desprotegida? Vamos tirar, vamos tirar isso da cabeça dela aí. Botar o voo de novo. Quer? Rebaixar sua patente, querido? Jamais, senhor. Então aguardem a evasão do combatente e façam o procedimento certo. Demônio. Seus recrutos demônios. Vai atirar na gente não, hein. É pra atirar nele, tá? É pra atirar nele. Se eu chegar pra atirar nesse vagabundo, eu vou quebrar na porrada, hein. Caramba. Tô com a tiranela pra ver isso, viu? Eu duvido, né? Caramba. Calma aí, então. Calma aí, ô. Pera aí, ô. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Paraguaiano, cara. Eu vou... Paraguaiano, boa, boa, boa. Paraguaiano. Boa, boa, boa. Tá calou aí, pô? Pra caramba. Vocês deixaram o ar conselho. Mas tá perto da janela aí, cara. Então, só do meu lado. Mas as outras... Todas as três tá fechado. Pode crer, cara. Mas você tá sem camisa. Vai suar, não, pô. Eu tô aqui com calça. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí, calma aí, calma aí, ó. Filé. Quer sair daqui vivo? Com certeza. Começa a falar em espanhol aí, pô. Você não é de lá? Não, mas eu não sou Paraguaiano. Eu tô aqui, faz uma cota. Não é Paraguaiano, caralho, irmãozão. Sou não, pô. Só tenho documento de lá, tá ligado? Tem documento de lá, o caralho. Só nasci lá. Dá alguma coisa aí, dá alguma coisa aí. Dá alguma coisa aí pra nós. Que coisa? Eu só tenho água e celular aqui. Porra, você acha que eu tô querendo água e celular, sua bombada? Eu quero informação. Então tem que falar direto aí, se for dar alguma coisa aí. Você é burro, porra. Por isso que é pego, caralho. É burro. Trancou o carro? Trancou não, trancou? Trancou. Tipo, o que você quer? Fala alguma coisa de lá, caralho. Ó, tipo assim, lá na mecânica, o dono lá é o Rick. E o Pizzerra. Pode crer, pode crer. E o Rick também faz essas merda? Que tipo de merda? Eu não sei. Ninguém aparece direito. Só faz... Eu roubo igual tu, porra. Não, não, não. Entendi. Eu não roubo não, porra. Sou um cara de Deus. Cadê o homem que tava escutando? Você é um cara de Deus. Eu sou um cara de Deus. Pode crer, pode crer. Então, curra. Fala que você não curtiu o carro. O carro é bonito, velho. Vou te falar, hein. Vou comprar um desse pra você ver, porra. Tô pensando em pegar esse aqui pra mim. Não, você tá doido? Eu vendo pra você ver. Quanto? 20 milhões. Eu quero por um real e você sai vivo. Pode ser, então. Fechou. Fechado. Negado. Você hesitou, você hesitou primeiro, já era. Você quer virar um agente do Brasil? Com certeza. Você entregaria pra nós alguma coisa? Entrego tudo. Então, quero ver se é bom mesmo. Dá alguma coisa agora, que você sabe. Não, mas eu não sou do Paraguai. Tu é, tu é, tu é. Eu sou mecânico. Ah, mecânica é o caralho, irmãozão. Não é de suco, não. Questas, questas. Não, não, pô. É cuevas. Então, por isso, vai do mesmo jeito. Eu ia ser um agente do pão, hein? Ah, mas você não entregou nada até agora? Mas eu não sou de lá. Ah, você é. Dá de boa. Que apetece a todos na escuta, meu lindo? Sim. Positiva, Guero. Putz. Só importante fazer o... Tá, ó, só pra lembrar aí. A gente vai de boa aqui e vai dar uma fuga, hein? Tem modulação em fazer, hein? Isso aqui é um treinamento pra vocês, hein? É, vamos ver como é que eles saem. Ah, e se eles ganharem, já era. Se eles saem bem, o senhor saem bem também, Deus. Ó, quando eu começar, já pode, hein? Bora. Pega a nunca, fala. Pega a nunca. Pega a nunca, esse carro aqui não pega, não, pô. Pô, vou comprar um desse, hein? Comprar mesmo. Comprar de mim, fico. Já é ótimo. É o Prior, né? Sim. É, a Tesla Prior. Ah, passou o Eto. Mas vim sem na rua, fico. Levando todos os postes, bora. Pior que é verdade, velho. Mais devagar, qual vi é uma bondade. Olha, ela não tá no rádio, não. Olha, fala pra ela entrar no rádio. O carro aí, seu f***, otário. Que isso, que isso? Que modulação é essa? Bate, bate. Nossa, tem que ouvir a modulação aqui. Desce, desce desse carro aí, seu otário. E a modulação? Fala a boca aí, tiazinha. Pega a nós, pega a nós na reta aí, sua tiazinha trouxa. Pega a nós. Cara, ela já quebrou o carro, cê viu, né? Não pode bater, né? Cê sabe, né? Exatamente. Então, mas nem mostrou a arma ainda. Mostra a arma pra ela aí. Ah, nem sabe. Vai lá, gente. É código 5, né? É verdade, não comoção, general? Aguardo o código 5. A gente desce e quebra, não é assim que fala. Então, mas solta aí o que, mano. Mas desce e quebra. Sobra a mão dentro, né? Solta aí. Sai, trouxa! Vem pegar, trouxa! Ela tá ficando nervosa, Gui. Ela tá ficando nervosa. Ela falou até a palavra de baixo escalão ali, Gui. Ela tá nervosa aí. Pode vir atrás de mim, tia, trouxa do caralho. E ser a trouxa na ponta da minha gloss, seu panaco. O quê? Calma aí, tia. Para de vir atrás, mexe o saco, não. Conta da gloss. Mexe o saco, não. Sem o saco, não. Eu vou descer e vou meter bala. Se descer, eu vou meter bala, hein? A viatura que tá sempre... Vou meter bala, hein? Vou meter bala, hein? Trouxona. Vou meter bala. E que porra é essa? Que isso? Que isso? É o quê? Você vai tomar cadeia, já sabe, hein? Vai tomar cadeia. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver. Eu vou ter corajoso. Desce aí pra trocar ideia. Ah, vai embora aí, trouxa. Vai trocar ideia. Nossa, mas você tem que arrumar um P1. Olha lá, olha lá. Ô, senhora, a pedra entrou na frente da viatura sem querer. Pega, pega aí, pega. Olha lá, senhora. Pega. Pode meter bala já. Você quer matar a gente, ô bizonha? Você desceu da viatura, ô bizonha? Desce, desce. Desce. Vai bater no meu carro aí, você é doida. Vai apagar meu carro, hein? Você vai apagar meu carro, você vai apagar meu carro, hein? Você vai apagar meu carro, hein? Cara, eu tô pedindo pra você parar. Não vou parar, não. Não sei nem por que que eu tô aqui. Você quer ver se eu quero tirar ela do sério agora, guerreiro? Quer ver? Não, não. Não sei nem aí, seu palhaço. Quer ver o comentário do vagabundo que tira qualquer guerreira do sério? Lugar de mulher não é cozinha, nem aí nessa viatura, não. Eu ia falar isso, mas eu não vou falar não. Meu Deus! Ela virou nada, ela virou nada, ela virou nada, ela virou nada, porra, ela vai atirar, guerreiro. Ah, caiu aí, trouxa, caiu, trouxa. Que isso, véi? Que isso, véi? Eu ia falar isso que você falou, mas eu não vou falar não. Que era, ela tá no ódio. Olha, eu não tô nem querendo fazer aquele procedimento, não. Não vai passar por cima. Que isso? Que tal, guerreiros, lembre-se. A gente vai... Essa VTR aí, vocês vão consertar com o dedo depois, ô bando de bizonha. Deixa eu consertar pra vocês aí, eu sou mecânico. Some daqui, deixa a gente. Vai fazer comida pro general. Ah, que prender o quê? Desce aí, desce aí, desce aí, então, desce aí, então, desce aí. Desce aí, desce aí. Vai fazer comida. Desce aí, pega na reta. Que isso? Eu vou falar com o meu advogado, hein? Eu vou falar com o meu advogado, hein? Eu vou falar com o meu advogado, você tá quebrando meu carro. Pilota de fogão. Você tá quebrando meu carro aí, ô trouxa. Pilota de fogão, pilota de fogão. Eu não sou bruxa, não. Você é o quê? Você é o quê? Aí, aí, ó. Eu sou bonita. Ih, chamou você de ferro. Eu sou bonita, eu sou bonita. Cadê o general? Cadê o general? Não sei o general, o general ficou pra trás aí. Sai. Quase que eu fico também. Pelo menos a gente não mata o general sem querer, né? Desce, desce, desce. Desce, desce. Ela vai querer me dar um tensa. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu Deus, cuidado. Essa IVTR vai explodir. Meu Deus, cadê a missão lá, ô? Ô, sua bizonha. Pega Uruguai, pega Uruguai aqui, ó. Uruguai, foca no Uruguai. Uruguai é onde? Paraguai. Esse Paraguai aí, caramba. Virou Uruguai, filho. Qual que é o seu objetivo, ô, sua bizonha? Atira logo, seus bizonhas. Fugiu, fugiu. Meu Deus. Tira a VTR daí. Meu Deus do céu, velho. Minha mãe do céu. Ô, bizonha, você esqueceu? Você esqueceu do que fazer, não? Eu cuspi na cara dele e cheguei de lixo ainda. É, cara, vocês não tinham ouvido que era pra meter balas nele quando eu saí correndo? Senhor, senhora, olha pra mim. Cadê? Ah, entendi. E você tá me xingando lá? Tá doida? Não, é como se você fosse um inimigo. Entendi, aí você vai fazer isso aí na rua. Aquele cara ali era do inimigo, senhora. Eu tava xingando como se fosse um inimigo, entendeu? Não sei, mas na rua você vai xingar desse jeito, pessoal? Não pode. Você é militar, né? Não, 28. Tem padrão aí. É porque você não teve essa aula ainda, né? Não, não. Mas a soldada ali já teve, eu acho, né? Soldada aí. Tase, tase. Ô, blem, paga 20, vai. Não, e ela vem correndo atrás de mim, querendo me dar taser. É bizonha demais. Tem dois, três, quatro, zero, cinco, seis, sete, 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 oito, nove, nove, vinte, vinte, vinte. É o meu ódio contra os paraguaianos, é o meu ódio contra os paraguaianos. É que ela tomou tiro, né? Ela tomou tiro dele. Acho que ele não vai levantar, não. Dá pra ver que os guerreiros aí são letais, viu, tenente coronel? Não deram um tiro na cabeça do guerreiro, ó. Tá doido? Sir, eu acho que eles pensaram que era o alvo lá. Pode ficar com esse carro pra mim, sir? Eu também gostei dele, mas tem que devolver, né? Pra família. A herança do cara aí, ó. É, respeita a herança. Exatamente. Vou lá, cuidem daí. Obrigado, bebê. Obrigado. 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 Obrigado.